Caco, eu estou abismado. Não temos algum entretenimento do velho estilo. Ah, Scooter! Eu posso garantir a parte velha, chefinho. O que tem de bom? Stetler e Waldorf. Que? Vamos dançar, veja como é. Firme no chão, na ponta do pé. Vamos, vamos dançar com animação. Vai devagar, sem me apertar. Olha esse bem, você é escorregado. Você é aplaudido por todos a ré. Você! Ei, vocês são muito ruiz. Oxei, Stetler! Esses velhos são horríveis. Você tem que tomar cuidado. Sim, bravou, bravou. Formidável! Estou contente que tenha gostado, Sam. Oh, Caco, isso foi um bom entretenimento mesmo. Com esse número, o Muppet Show finalmente se tornou um programa normal, decente e também moral. Fico contente que tenha gostado. E o próximo? É Marvin Suggs e sua comida cantante. Por um momento vi uma luz no fim do túnel.